Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes. Mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá, caros alunos. Eu me chamo Denise Cerveira. Vamos abordar hoje a organização em eventos. Vamos lá, nossa primeira aula. Vamos falar um pouco de como a gente vai conhecer um pouco o conceito de eventos, como a gente caracteriza um evento e, claro, a gente diferenciar os diversos tipos de eventos. Então, vamos lá conhecer alguns. Primeiramente, a conceituação do evento. Então, o evento é uma concentração ou uma reunião formal e solene de pessoas ou entidades realizadas em uma data, em um local específico, espacial, mesmo físico. Com o objetivo de que? De celebrar acontecimentos importantes e significativos e o que? Estabelecer contatos de natureza comercial, cultural, esportiva, social, familiar, religiosa, científica e entre outros. É um conceito da Zanela, né? Ela fala dessa questão de reunião, concentração formal. Bom, então a gente vai compreender melhor o que é um evento, né? Essa dinâmica, essa atividade dinâmica que possui, né? Fazendo uma análise entre alguns conceitos de alguns autores. Matias, ele fala da questão do evento, ele fala que é uma ação do profissional mediante a pesquisa, o planejamento, organização, coordenação, controle e implantação de um projeto. Então, percebam aí que já tem a conceituação do planejamento, da organização, da coordenação, do controle e da implantação. Então, tudo isso é evento, né? Então, viso o que? Atingir seu público-alvo com medidas concretas e resultados projetados. Então, tudo que eu projetei, eu quero ter um resultado. Então, a soma das ações previamente planejadas, ela tem o objetivo de quê? De alcançar resultados definidos perante o que? O meu público-alvo. Então, esse é um dos conceitos do evento. Então, para a gente já conhecer um pouco do conceito, então a gente tem que ver o ambiente, né? A primeira providência que a gente deve se tomar, né? É compreender esse ambiente. Identificar quais os principais participantes, quem são nossos parceiros, as pessoas e as organizações que, provavelmente, a gente vai alcançar, né? Então, o gerente de eventos, ele precisa, então, analisar o objetivo desses principais participantes, quem é o meu público-alvo, o que cada um deles espera ganhar com esse evento, ser uma empresa, né? E que forças atuam sobre eles, possivelmente afetarão suas respostas ao evento. Então, perceba que tem que ter uma troca, né? Principalmente se for evento empresarial. E a caracterização, né? Que é, antes da gente traçar uma meta, é necessário a gente conhecer as características do evento. Então, o Senac, ele fala que os eventos, eles se caracterizam pelos seguintes aspectos. O porte, a gente tem que conhecer o porte, a data da realização, o perfil dos participantes e o objetivo que pretende alcançar. Bom, aqui tem um pequeno resumo, né? De caracterização dos eventos. Então, de acordo com o Senac, ele falou dessas seguintes, os seguintes objetivos que a gente vai abordar agora. O porte, então, o evento, ele pode ser pequeno, que é um evento com o número de 200, até 200 participantes, é um evento considerado pequeno. O médio, que é um evento com números de participantes estimado entre 200 e 500. O grande, que é um evento com 500 participantes, até 5 mil. Então, ele é considerado como grande. E o macro ou o mega evento, né? Ele é um evento acima de 5 mil. Então, percebam o porte de cada evento, né? Além disso, a gente também tem a data e a realização, né? Essa data, ela é fixa. Então, fixa é o quê? É o evento com a data da realização invariável. Quer dizer que ela não vai variar a data, né? De acordo com as comemorações cívicas, religiosas e outras, né? Então, realiza-se anualmente no mesmo dia. Então, essa é a fixa. A gente tem a móvel, né? Que é um evento que sempre se realiza em datas variáveis. Vai variando a data, né? Segundo o calendário ou dos interessados da organização. Esporádica é aquela que, ela é temporária. É um evento temporário que acontece em função de fatos extraordinários. Porém, ele é programado, claro, né? Além disso, a gente precisa perceber o perfil do participante. A gente tem o perfil geral, dirigido e específico. O geral, ele é organizado por uma clientela em aberto, né? Ela é limitada apenas em função da capacidade do local da realização. Então, a gente tem que pensar no local, bem limitado. Então, ele é o perfil de participante geral. Já o dirigido, ele é um evento, ele é um evento restrito ao público e que possui afinidade com o tema. Por exemplo, um evento empresarial na área da saúde. Então, ele é específico para esse público. Então, ele é dirigido, né? E o específico, né? Que é um evento realizado para o público claramente definido pela identidade de interesse pelo seu assunto. Então, eu vou fazer um workshop de gastronomia regional. Então, ele está específico para aquele público. O dirigido, não. O dirigido já é um pouco mais amplo. Eu vou fazer uma feira gastronômica. É o meu perfil de participante, dirigido. E dentro desse evento, tem um workshop só da gastronomia regional de tal lugar. Então, esse já está mais específico ainda. Então, esse é específico. E, claro, os objetivos, né? Que é científico e cultural, né? O objetivo, ele pode ser educacional, político, artístico ou esportivo. Tem de caráter comercial, né? Que a gente vê muito, os eventos comerciais. Que, basicamente, o objetivo é comercialização de um ou mais produtos. E o social, que o objetivo é a congregação, integração. Geralmente, ele é beneficente. Ele geralmente é feito em comunidades, eventos sociais. E, claro, né? Depois de a gente conhecer um pouco o porte, o público-alvo, a gente tem que entrar na categoria de tipologia de eventos, né? Existe uma catalogação mesmo, segundo alguns autores, que ela não é definitiva. Alguns autores classificam de um jeito, outros de outro. Mas existe essa catalogação, né? Para a gente diferenciar um evento social, de um cultural, entre outros, né? A gente vai ver agora, a gente vai abordar. Então, aqui, primeiramente, a gente vai ver um evento empresarial. Alguns exemplos, né? O que seria um evento empresarial? Um exemplo clássico é uma assembleia. Então, o que seria uma assembleia? É a reunião com representantes de grupos, entidades, pode ser de classe, de Estado, de país, com uma delegação oficial. Então, qual é o objetivo desse evento, a assembleia? Promover um debate, sempre ter um debate a respeito de um assunto X, de interesse dos grupos. Então, é uma discussão, na verdade. Então, essa conclusão, né? São voltadas essas discussões e transformadas em recomendações. Então, esse é um tipo de assembleia. De um evento, tipologia de empresarial assembleia. O outro é uma amostra, né? Qual o objetivo dessa amostra, desse evento? Ele expõe resultados, né? Do seu trabalho, documentos históricos, artísticos, culturais, e pode ser itinerante. Pode ser uma amostra itinerante. Por exemplo, uma amostra artística. Então, ela pode estar em uma dada região, em outra. Então, ela vai se movimentando. É um evento que se movimenta. E a feira, né? A feira, ela é muito conhecida. Ela demonstra e comercializa os produtos ou serviços. Então, ela abrange vários temas em um só espaço, né? Por exemplo, aqui, Feira do Livro. Então, a gente tem um espaço que tem vários estandes de produtos, de livrarias, formação de teatro. Tem várias coisas incluídas nessa feira. Existe feira de Atomove, várias outras feiras. A videoconferência, né? Que é uma chamada de teleconferência, né? Que permite a apresentação de um tema a um grupo de pessoas. E que se encontra em lugares diferentes. Então, é uma videoconferência, né? Online. E, claro, né? O workshop, né? Que ele favorece, né? Essa questão do aprendizado. Concretizando o que? Atividades práticas de determinado tempo. Então, o workshop é sempre uma prática de algum assunto específico e que pode ser realizado em conjunto com outro evento, né? Se a gente tem um evento grandioso, um evento cultural. Então, dentro desse evento tem um workshop X específico. Então, ele é bem prático, o workshop. E aqui a gente tem um exemplo, né? De um workshop de robótica, né? Geralmente tem uma temática, né? Que é a noção de básicas para o projeto de Arduino. Tem a data, a hora. Então, é isso. O workshop é algo prático. Além do evento empresarial, a gente tem um evento social, né? Que é o mais conhecido entre nós, né? Que é o coffee break, né? Que ele é oferecido com intervalo nos eventos, né? E com cardápio que inclui produtos fáceis de serem consumidos. Então, esse... E que varia o tempo. É importante a gente pensar no tempo do coffee break, que é de 15 a 30 minutos, geralmente. Nada muito... Dispendioso. Então, é bem pequenas pações de consumidores. Então, é um evento social bem pequeno. E o cocktail, né? Que ele pode ser realizado em outro tipo de evento. Pode ter um evento... E dentro dele é um cocktail, né? Onde as pessoas, elas circulam, interagem. O serviço de bebidas, canapés. Então, o serviço é distribuído, geralmente, por um garçom. Ou, então, disposto em mesa. Aí, os convidados vão se servindo. Então, tudo isso é o cocktail. E o open house, né? Que significa o quê? A casa aberta, né? Geralmente, hoje, a gente não pode trabalhar muito com open house por conta da covid, né? Mas, a gente... Essa questão do open house é mais... É um anfitrião. Ele quer abrir as portas de casa para receber na nova casa. Amigos ou familiares. Poucas pessoas. Então, ele é rotulado como open house. Tem o drink também. Que ele é algo informal. Que pode ocorrer antes ou depois de jantar. Geralmente, das 18 às 20. Ou após as 21 horas. Então, ele é o drink. Aqui tem algumas figuras, né? Que... Para visualizar. E, claro, a gente tem os eventos esportivos, né? Que acontece muito. Que é o campeonato. O que seria o campeonato? Ele é indicado quando há disponibilidade de tempo e recurso. Pois, apresenta uma duração bem longa, né? Quando é campeonato. Então, os concorrentes, eles se enfrentam entre si. Assim, pelo menos uma vez. Então, aqui a gente botou um campeonato de bicicleta, né? Então, tem um campeonato. Pode ter campeonato de futebol. Enfim, vários outros. Além desse, tem as Olimpíadas, né? Que a gente conhece, né? Que é uma competição que envolve diversas modalidades. E é de categorias diferentes. E é um evento de caráter periódico. Tem uma periodicidade. E, além desse, tem um torneio, né? Que privilegia o espírito de competição. Geralmente, os esportes, a maioria tem esse objetivo. E que apresenta a complexidade, né? Da sua organização. Então, essa comissão, ela organiza um regulamento conforme a modalidade do esportivo. Então, geralmente, é um torneio, é uma duração curta. Ao contrário de outras modalidades, né? Então, vamos lá. Os eventos artísticos culturais. O festival, ele promove a reunião de vários artistas e profissionais, né? Em um mesmo ambiente. Então, o festival. O sarau, né? Também, ele é um evento cultural musical. É realizado em locais descontraídos. A gente acontece vários sarais de literatura. Enfim, tem várias temáticas. O talking show. O que é que seria um talk show? Ele envolve uma entrevista. Que ele é realizada por um entrevistador, com artistas, ou outra personalidade, né? Podendo ter o quê? Uma apresentação de música ao final. Então, esse é um talk show. Uma vernissagem. Ela também faz parte do evento cultural artístico, né? Que seria uma exposição, lançamento de uma exposição de objetos artísticos. Então, acontece essa vernissagem. Além dos eventos religiosos, né? O que seria reunião de pessoas, pelo motivo de fé, religiosidade, crença. Então, existe esse evento. O batizado é um evento, né? É um evento, é o primeiro sacramento da igreja, né? Um ritual, uma purificação. Então, o batizado, ele faz parte da tipologia dos eventos religiosos. Além desse, tem as festas religiosas, né? Processões, missas, visitas a casas, queima de focos, entre outros. Aqui a gente tem algumas ilustrações que esses eventos, eles geram muita riqueza para o local. Missa, também é uma celebração eucarística, né? Cerimônia fúnebre, que também, o velório também faz parte de um evento. Porque ele envolve pessoas, né? Encontro de pessoas. E aqui eu vou passar um vídeo, né? Para vocês, que retrata a questão do evento, né? É um congresso da FIFA, né? Que ele é um dos mais importantes para o futebol mundial. Onde uma empresa do banco de evento, ela foi responsável por quê? Pela execução geral do projeto, né? Da produção, da cenografia, do planejamento de comunicação, toda a parte artística e infraestrutura e o catering. Catering é a questão do alimento, né? Dentro do evento. Então, a gente vai ver um pouco desse vídeo, né? Vai retratar o que é uma organização de eventos. Catering é o que é uma organização de eventos. Catering é o que é um programa de eventos. Tchau, tchau. E aí A gente viu nessa aula um pouco do conceito de eventos, segundo alguns autores. Vimos também a caracterização de um evento, né? E a gente diferenciou os diversos tipos de eventos, como evento empresarial, social, religioso, artístico e esportivo. Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Fique em casa aprendendo. Tchau. Olá, caros alunos. Eu me chamo Denise Cerveira. Vou estar com vocês na aula 2, organização de eventos, oficina. A gente vai falar da oficina, né? Do workshop. Nessa aula a gente vai conceituar sobre o workshop. Vai saber qual é a proposta desse evento. As vantagens e desvantagens. E os tipos de workshop. E o workshop, claro, como organizar um evento de workshop. Então, primeiramente a gente vai conceituar, né? A gente sabe que é uma... Essa palavra workshop é em inglês, né? E a tradução dela é oficina. Então, o que é um workshop? Ele é utilizado, né? Muitas vezes na área empresarial com o objetivo promocional ou comercial de um serviço, um produto. Então, geralmente esse evento, ele tem uma curta duração, né? Ele é dividido em duas partes, né? A primeira delas é expositiva, né? Sobre um tema específico, um serviço ou produto. Logo em seguida, é uma prática. A gente faz uma prática com a apresentação e um teste ou produto ou serviço. Então, primeiramente é uma aula expositiva e logo depois a prática. E geralmente ele tem um caráter educacional. E então, pra gente compreender um pouco sobre esse conceito, a gente trata de uma aula ou oficina, a gente sabe disso, né? E de assuntos específicos de forma mais prática, né? Então, é importante a gente lidar com essa especificidade, né? Conhecer um pouco. Então, eles costumam ser mediados por especialistas da área que são profissionais de grande experiência. O workshop, ele é um evento mais dinâmico, né? Quando se comparado com uma palestra, né? Porque ele envolve a prática. É possível ter uma participação direta do público, né? Por meio de quê? De debates, realização de atividades e da troca de experiências. Aqui ao lado, a gente tem um exemplo, né? De um workshop em Libras português, que foi realizado em 2019. Então, percebam que tem a palestra, mas tem a prática. Então, ele envolve aí a Libras, né? Que a gente tem que ter uma prática, né? O workshop no ambiente corporativo. Geralmente, a empresa aborda um workshop. Ela tem como evento o workshop, né? Então, são as empresas que realizam workshops empresariais internos. Qual é o objetivo, geralmente, das empresas? É capacitar e treinar os funcionários, geralmente os funcionários e usam essa ferramenta, né? Claro que é o workshop. Com a implementação de novo processo, por exemplo. Ah, eu vou usar um processo X na minha empresa. Então, eu vou precisar capacitar meus funcionários. Então, eu vou fazer um workshop com a prática. Ou lançar um produto, um serviço, também exige-se uma prática, uma oficina, um workshop. Como, por exemplo, uma rede de médicos precisa fazer um workshop sobre determinado assunto. Advogados, empresários, enfim. Tudo depende do objetivo da empresa. Então, como funciona um workshop? Qual a sua duração, né? Normalmente, o workshop durou oito horas. Não mais que isso, porque fica amassante, né? Cansativo. Ocorrendo em um único dia. Diferentemente dos cursos, que possuem duração mais longa. Então, ele é algo prático, com poucas horas e, geralmente, um dia. Eles funcionam através de exposições de temas, debates em grupos, exercícios práticos e da conclusão de todos sobre o tema abordado, né? Se conclui no final. Então, a oficina, ela é ministrada por um instrutor ou palestrante com expertise sobre o assunto, né? De conhecimento. Então, qual é a vantagem do workshop? Bom, ele tem menor custo, claro, né? Por durar pouco em um só dia, quando comparado com outros cursos, né? Então, ele é bem mais prático para a empresa. E o participante, ele aprende na prática. Então, essa é uma das vantagens. Geralmente, tem duração de oito horas. Possibilita, tem a possibilidade de ampliar essa rede de network, porque devido a esse workshop, a gente conhece várias pessoas de várias áreas. Então, abre um leque, né? De rede de network, né? Na área de conhecimento. E, claro, forma de se atualizar mesmo em algum assunto específico. E a desvantagem, né? De se fazer um workshop. Ele tem algumas temáticas que requerem um espaço físico e instrumentos apropriados. Por exemplo, um workshop sobre acupuntura. A gente precisa de um local na prática, né? Que necessitam de ter disposição, de agulhas, macas, enfim. Então, essa é a desvantagem, né? A gente tem que ter um espaço físico. Então, é preciso também deixar claro o nível de conhecimento exigido para a participação do workshop, né? A fim de igualar essa expectativa dos participantes. Então, quem é o palestrante? Ele tem expertise na área? Então, é preciso ficar claro o nível de conhecimento. Geralmente, vem o currículo do palestrante. Então, o formato online, o formato online, ele é desvantagem, né? Porque é preciso pensar em alternativa para algumas atividades práticas. Então, a depender do tema do workshop, é difícil, né? Então, é preciso a gente adaptar com aplicativos de interatividade para o evento online. Então, é uma desvantagem, né? E, claro, os tipos de eventos, né? De workshops, que eles duram apenas poucas horas, como eu já tinha dito. Então, eles precisam ser assertivos. Então, a gente pode fazer alguns exemplos de workshop culinários, né? Claro. Primeiros socorros. Maquiagem. Sobre liderança. Sobre... Por que não, atualmente, os professores necessitam de um workshop de Google acadêmico para lidar com as ferramentas, né? Online. E muito mais. A gente tem vários outros temas que podemos abordar em uma oficina de workshop. Então, como participar do workshop? Ele é ideal, né? Para quem deseja se especializar em algum assunto e de forma rápida. Então, ele é bem específico, né? Fora isso, ele tem uma ótima oportunidade de garantir certificados, né? Incremental, currículo. Além, claro, como eu já disse, de fazer um network. E existem algumas maneiras de encontrar o workshop, né? Da sua área de interesse. E que estejam próximos a você, né? Além de, claro, o workshop online, que a gente está acontecendo muito. Que pode ser assistido em qualquer lugar. Então, ele tem essa facilidade. Tem como participar. E o... Vamos conhecer aqui o passo a passo de um workshop, né? Bem básico. Como organizar um workshop. Então, vamos lá. A gente tem que escolher o tema, né? Claro. Conhecer o nosso público-alvo. Definir se o evento será pago ou não, né? Ou gratuito. Escolher o local, data e horário. Pensar em uma boa estratégia de divulgação do evento. Porque é importante essa divulgação, como vai ser divulgado. Convidar e definir palestrantes e mediadores. Conhecer o palestrante, ver o currículo dele. Providenciar o material e equipamentos necessários para que o evento aconteça. Receber bem o público no evento, como será a recepção, né? Realizar o coffee break ou o almoço. A gente tem que decidir essa questão da alimentação dentro do evento. Enviar um e-mail de pós-evento, né? Preparar e enviar certificados aos participantes. Porque a gente tem que pensar em todo o processo do evento. E aqui tem um exemplo, né? De um evento, um workshop online. Hoje a gente tem várias plataformas que possibilitam essa facilidade de um evento online, né? Que é o Simpla, né? Dentro dele a gente pode fazer qualquer evento, decidir se vai ser pago ou não. Então aqui a gente tem um exemplo. Um template aqui do programa. Então o evento é um workshop online, a ciência da felicidade e do bem-estar. Então aqui a gente possibilita de botar a data, o horário, a inscrição, se ela é gratuita ou paga. Logo abaixo tem a descrição do evento. Então há uma facilidade de se fazer um evento online. Então o que tem dentro desse template, desse programa? A gente fala da descrição do evento, né? Fala a ciência da felicidade e do bem-estar. Então o que... A gente fala um pouco desse... Da descrição desse evento, né? Pra que a... Como é online, o cliente tem que conhecer, né? Então a gente vai falar um pouco o que é a felicidade, como alcançá-la, né? Como mantê-la. Então a gente vai descrever. Logo depois a gente vai botar o nosso público. Pra quem? Quem é o nosso público? Pra quem? Todos aqueles que acreditam que é possível colher melhor a vida, que a vida tem a oferecer, enfim. E com quem? Quem é que vai palestrar? Quem é o palestrante? Aí tem o nome da pessoa, né? Do... Gustavo tal. O que que ele tem? O currículo dele todo. Quem é o palestrante? E claro, quando? Quando seria isso? Qual é a data e qual é o horário desse evento? Tudo isso na programação, né? Onde? Online. Aí bota aqui o link disponível do Simpla. Na seção meus ingressos vai dando uma comunicação bem clara dentro da programação. E as inscrições, né? São online. Possibilita, assim, vagas limitadas, se não. E o link pra clicar, né? Claro. Quanto? Quanto custa esse evento? Vai estar lá. O evento, ele é gratuito com sugestão de contribuição social voluntária, por exemplo. É opcional. E qual é a contribuição social voluntária? Então, você pode realizar qualquer tipo de contribuição social, esse evento, né? De sua escolha, conquistar sua estrelinha. E nisso você pode transformar o evento online mais atrativo através de gamificações. Que aqui nesse evento foi dito como status de plurigamificação, né? Que são os eventos online, eles estão investindo muito nisso. Que é ganhar, por exemplo, estrelinhas em cada função que você faz. Na inscrição, por exemplo, se você realizar a pré-reserva do evento, você entra nesse processo de gamificação, né? Você ganha, quando você realiza um check-in, você ganha uma estrelinha que nisso vai, ganhando várias estrelinhas, até ter um presente ou mais uma inscrição grátis. Então, tudo isso é uma gamificação. Por exemplo, aqui, vamos ver uns critérios de gamificação, para ficar mais claro para vocês. Primeiramente, a gente faz inscrição online, né? Você ganha uma estrela. Logo depois, você vai check-in no evento, você ganha outra estrela. Certificação digital, outra estrela. Então, é preenchido, dentro do prazo, até 48 horas após o evento, por meio do link, enviado para o e-mail e cadastrado. Aí, ganha mais uma estrela. E nisso, o participante vai ganhando várias estrelas, né? Contribuição social, voluntária. Então, tudo isso é a gamificação, né? Porque vai motivar, motivar o cliente a participar, a se envolver socialmente. E é isso, esse é o objetivo da gamificação. Então, vamos lá. E dentro dessa descrição do evento online, existe a parte do cancelamento de inscrição, né? Que vai depender de quem está fazendo o evento, qual é a duração desse período, né? De inscrição vigente. Então, a gente tem que tomar atenção nessa questão do cancelamento, do que está descrito dentro da programação do evento online, no template. Além disso, se a gente for pensar, a gente tem que pensar nas redes sociais e na comunicação, né? Na questão do marketing do evento. Então, dentro desse evento que foi exemplificado, eles possibilitam uma série de canais de comunicação, né? Como o site, aí logo depois tem o link, o Facebook, um grupo público, eles realizaram um grupo, né? No Facebook, pra discutir o assunto, né? A temática que está sendo abordada. O Twitter, o YouTube, o Instagram, o canal Telegram, que hoje a gente usa muito como ferramenta de comunicação. O chat, né? O chat, né? Do Telegram, um grupo público, né? Que vai abordar essas reflexões periódicas do assunto abordado no workshop, né? E a agenda online, né? Sempre tem lá uma programação. Então, isso tudo é pra ser pensado em um evento online. A gente tem que tentar prender o cliente ao máximo, né? Através dessas ferramentas de comunicação. Então, o que foi falado aqui, a gente tentou passar um pouco dessa, do workshop, uma oficina de workshop. A importância dessa oficina online, os conceitos, a gente abordou os conceitos do workshop, quais foram as vantagens e desvantagens. A gente sabe que o evento do workshop, ele tem apenas, mais ou menos, 8 horas de duração. É um evento rápido. Em um dia, então, o custo é bem pouco. Então, a gente viu as vantagens e desvantagens de um workshop. Vimos também a questão do marketing, como é que ela é importante, as ferramentas para essa gestão de eventos. A gente viu as ferramentas de comunicação, Facebook, grupo de Telegram, como é a importância de se trabalhar. Um assunto que é abordado dentro do evento do workshop. Então, tudo isso é uma interação para que os meus convidados interajam, discutem sobre essa temática. E aprendemos, claro, a organizar um evento, né? O workshop. Saber a temática, o público-alvo, a estrutura, o horário, tudo isso. A gente abordou. Então, aqui eu deixei algumas referências para vocês, né? Para a gente fazer essa pesquisa. Tudo acaba em festa, né? É do Giacomo. É importante a gente fazer essa pesquisa de leitura. Criatividade em eventos é importante. Eles abordam muito sobre a ferramenta do marketing. Além de outros, né? Para a pesquisa. Então, é isso. Vamos ficando por aqui. E fique em casa aprendendo. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes. Mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. 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 Obrigado.